E ai rapaziada, rolê monstro ai com a galera ai Vamos acompanhar rapaziada ai Vamos andar com cuidado ai que a motoca não tem Tomar cuidado aqui rapaziada, esse retrovisor não pega Dá mais um treino aqui nessa motoca né Rapaziada coloquei 7 conto na motoca, a motoca foi para meio tanque Oh saudade da minha bis Ixi, deu merda ali na frente Parece que aconteceu algum acidente ali Tô vendo as blusinhas piscando ali Eu não tô com piscaré Ah não Ixi, aconteceu velho Que merda de novo Puta que pariu hein Olha a merda velho Caralho, o Fiat 1 não destruiu hein Esse sinal ai é foda velho Caramba, certamente Avanço de sinal Por mais que Tem o quebra-mola ali na saída do São José Mas aqui na Na via lateral não tem Quebra-mola e se o cara tiver em cima o sinal fechar O cara não vai parar Quebra-mola É foda né E aquela E aquela D20 ainda da Acho que é Ford É É aço pura aquela porra Pelo jeito nem Nem ultrapassou muita Amassou nada não Graças a Deus também que a motoca não apagou Que eu tava com medo dela Dela apagar ali É rapaz A motinha filezinha Depois ó Você encaixa a perna certinho no tanto E o mais importante Que com 7 conto você roda meio mundo Na minha 07 no Sete conto eu vou no centro e volto no meio do caminho Vou jogar o farol alto que essa moto é bem fraquinho É Paranalfe do Aégua É Paranalfe do Aégua Eu não sei mais andar nessa moto não Não sei que é Eu tô andando um coco Sinto muito aqui mas eu não vou dar esse luxo de parar aqui não É uma moto ok Eu não sei se essa moto é 4 marchas ou é 5 Tô jogando mais marchas que ela não tá aí Rapaz tá frio demais bicho Mas é isso aí rapaziada vou finalizar o vídeo aqui até a próxima Fui!